Tive a candidias e acabei ficando com candidias de repetição. E depois que passou, sempre quando eu tô na fase lútea, eu fico tipo com uma coceirinha. E eu já cheguei aí, uns três ginecologistas diferentes, assim, pra ver se descobre o que é. E eles olham e falam que tá tudo bem. E daí eu não sei o que fazer. Por mais que um não provoque o outro, porque endometriose não provoca infecção vaginal, nem vice-versa, né? Mas são adoecimentos que podem estar relacionados. E é interessante, porque muitas de nós lidamos com problemas de infecção vaginal. Experimenta fazer o banho de assento, experimenta passar a babosa, sabe? Dessas coisas que eu ensinei, vai vendo o que faz resultado. Gente, é super complexo ter o diagnóstico de uma infecção vaginal. Então, nesse caso, faz os banhos de assento, reforça principalmente o cuidado ali com chás e com alimentação nessa época do ciclo. A aula dos pilares, a ginecologia orgânica, que tem lá no treinamento, ela se aplica pra isso aqui que eu tô ensinando pra vocês também. E os banhos de assento, tá? Acho que vale a pena você experimentar. Experimentar. Tchau, tchau.